Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou falando assim, curto, a dormir. Mas, amores, são 11h30. Já os chamei para irmos tomar café tipo torrada. Café da manhã, não é? Nesse caso, ele ainda nem se mexeu porque ele está a ficar doente. Eu estou meio esquisita do nariz, mas... pronto, espero que não seja uma gripe, não é? Amei só o que me faltava. Já limpei a pia. Estes pratinhos. A manhãzinha está aqui. Ela também já acabou. Vou agora editar vídeo enquanto ele arro. Vou-me despachar, não é? Estou de pijama. Vou-me despachar. Depois, se ele não acordar, entretanto, vou editar vídeo. Estou comprando esta aguinha porque bebe bem de água. Porque eu só bebo chá, chá, chá. Meus alunos, nesta casa são antibióticos. É só remédio ali, ali, enfim. Mas é isso, meus amores. O dia hoje está bem chus. Parece que está anublado. Mas é isso. Vou gravar para vós o meu dia de hoje. Eles estão fazendo obras ali. Fica tanto barulho, não é? Estão lindos, não é? Tenho que limpar este beirão. Está cheio de cocó de pássaro. Meus amores, nem vou fazer limpezas porque a casa está limpa. Está tudo organizado. A última folga que eu tive. Espera aí, já apanhei ali a roupa. A bonita ali. Vou pôr esta toalha ali. Foi do meu bem de ontem. Também já está seca, mas... Fica aqui. E bora, que bora, que bora. A ver se eu gosto, amor. Só fazes que é barulho. Cabelo. Estão bocado. Estão bocado. Estão bocado. Estão bocado. Fica mais alta. Fica mais alta. Tchau. 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 Olha essa bagunça, gente. E agora eu acho que eu estou a mudar, por todo lado. Tem muito a mudar. E não chove para a tarde. Aqui. Já fiz a paparaca. Agora eu já almoçava. Já fiz também a minha listinha de compras. Está aqui, pele higiênica, pão, croissants, yogurts, café, Lidl, para não esquecer, não é? Está ali a jogar, está a jogar o CS dele, não é? Óbvio. A Bonesita está ali, e agora vamos papar, só agora, deixem-me ver, do meio-dia e sete, já, do meio-dia e sete. Vamos ver, se vou nem comer, já vou andar. Vem já, vou só olhar a papelaria mostrando, vou só olhar a papelaria. Vamos ver aqui, se tem uma caixa, e não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A qualidade deste tecido é a nova, nova, nova. Olha só, custou 6€ da Adidas, olha, que linda, linda, amém. A coisa mais linda do mundo, olha. O mundo virou-te igualzinho, mas em vermelho. Olha só, olha só este sol maravilhoso que está a dar aqui na cozinha. Sim, que a Bonnie está a doida com este sol. Vou gravar para vós. Olha só o dia que ficou. Sol, sol, sol. Coisa mais linda. Que delícia, não é? Vou fazer o meu cházinho, que são agora 4h30. É porque este é movível, este... Resumindo, entretanto, vou passar a pranchinha no cabelo, que ele está assim... Está volumoso. Porquê? Porque eu ainda não passei a pranchinha. Estou aqui aqueceu-me hoje sozinha. Então... Porque eu tenho que beber agora muitos líquidos, não é? E daqui a cá vou fazer umas comprinhas. Mas ainda é cedo, vou lá para as 6h. Estou a ver a minha aguinha, a Lidl. O Hugo foi fazer umas compras ao Lidl. Porque... Daqui a bocado vou ao continente, então eu levoi ao Lidl. Tem lá uns descontos e eu também tenho aqui desconto. E é isso, meus amores. Daqui a bocado gravo mais para vós. E vou pôr óleo de coco. As mãos estão muito secas, não sei porquê. Deve ser do tempo, assim. Então... Deve ser do sol. Portanto, depois do verão, tem que ser aqueles cuidados com o sol. E então é isso que eu estou a fazer. E aí... 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 Tão bom!